Esporte é vida, esporte é saúde, estamos apresentando o programa C4 Sport TV, apresentação Anderson Santana, oferecimento projeto uma nova visão e toda a bênção, vá, participa dele, com Anderson Santana. Esporte é vida, esporte é vida. Esporte é saúde, estamos apresentando o programa C4 Sport TV, apresentação Anderson Santana, oferecimento projeto uma nova visão e toda a bênção, vá, participa dele, com Anderson Santana. Anderson Santana é vida, esporte é saúde, estamos apresentando o programa C4 Sport TV, apresentação Anderson Santana, oferecimento projeto uma nova visão e toda a bênção, vá, participa dele, com Anderson Santana. Esporte é vida. Boa tarde, estamos entrando aqui no ano C4 TV Web, junto com o projeto Nova Visão, o projeto Vida, fazendo isso aí para você, o projeto está na bênção, projeto de porta em porta, projeto do meu amigo Sorriso, projeto dos 300, é um projeto que tem que estar envolvido, que precisa estar envolvido na vida da sociedade, na vida das crianças e o principal de tudo, fazer uma política honesta e dentro de sair e caminhar para que chegamos ao sucesso. O sucesso de ter um projeto sólido, solidificado, com muita sabedoria, com muita atenção, sem discriminação. Vamos para cima que vai dar tudo certo, a C4 TV Web apresentando para você o programa sobre esporte. Hoje eu tenho aqui, como sempre, o meu amigo Sorriso, comentando aqui comigo sobre o futebol, sobre o que acontece. Sorriso é o Vascaí, nessa semana eu vou estar lá no Vasco, só isso que eu aviso ele. A gente tem que estar lá, vamos estar no Vasco sexta-feira, hein, Sorriso? Vamos lá para o Vasco, sexta-feira, a gente vai lá para o Vasco fazer aquela disputa lá e apresentar o trabalho que a gente tem feito para a diretoria do Vasco lá, para ver se alguns atletas conseguem alcançar isso lá no Vasco. Isso é importante, né, Sorriso? É isso aí, arrebentou. É faraó, tu pedindo passagem na C4 TV Web. Arrebentou, hein, Sorriso? Sorriso, hoje a gente está de amarelo. O programa do Carlinho também arrebentou antes do nosso e já veio esse bala, já viemos de amarelo, sabe o que é? Porque a seleção brasileira ganhou o Sorriso. Graças ao Coutinho. Arrebentou, criando o Vasco aí, ó. Tá vendo? Lembrou logo, lembrou. Criando o Vasco, importante, garoto fez dois gols, dois golaços, né? E o outro também, o... Isso aí, não pode esquecer o cebolinha que lhe deu o tempero, ó. A cebola chegou na hora certa. Fechou o cachorro, arrebentou. A seleção brasileira se desempenhou bem, jogou bem. Não foi aquela... Aquela... No primeiro tempo que o povo esperava, vaiou um pouquinho, porque isso aí faz parte. O povo e a torcida quer ver gol. Mas no segundo tempo, todo mundo ficou tranquilo, confortável. E isso é importante, né, Sorriso? Emoção. Emoção. Emoção no primeiro tempo. Quando volta pro segundo, o que acontece? Arrebenta. E fica com aquela expectativa de que vai sair gol, não vai sair gol e acaba saindo gol. Aí, meu filho, não adianta. A sexta-feira foi boa, o sábado já emendamos aqui no domingo. E estamos caminhando pra segunda-feira. Mas olha só, vai devagar, se beber, não dirija. Fica na turma, fica na boa, já jogou o peladão, agora tá indo pra casa. Dá aquela relaxada com a dona Maria, isso é importante. Vamos só botar mais um pouquinho de tempera aqui no nosso programa. E eu vou falar pra vocês aí, no programa Mistura Fina, do meu amigo Carlinho Silva. O Carlinho tá ali no nosso bastidores. A gente, próximo domingo, vamos ter esse bate-bola aqui, não vamos, Carlinho? Vamos fazer um grande esforço pra quando o Carlinho estiver no último bloco do programa deles. Já tô falando aqui ao vivo na live, os amigos aqui do Facebook, do nosso diretor, do Robes, do Carlinho, do nosso diretor, os carros. Tão falando ao vivo, né, né, Sorriso? Se comprometendo com o Carlinho. E me dá com o Carlinho, em programa Mistura Fina. É, é isso aí. Saiu o pagode e entra o futebol. Aí. E depois do futebol do pagode, rola o churrasco lá fora. Panorama geral, né, diretor? É isso mesmo. Rola o programa do nosso diretor, o panorama geral. É isso aí, pô, é, tentou. O programa vai rolar. E o, 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 o nosso diretor também, o nosso diretor do Carro. Programa panorama geral. Pra quem você tira o chapéu? Isso é importante também. Quero desde já aqui fazer os nossos agradecimentos e, em, em, e parabenizar aqui os nossos amigos que vêm fazendo também um bom trabalho. No nosso bairro, no nosso bairro, na nossa cidade, a Secretaria de Esporte, Renatinho, um abraço, tudo de bom. Então, que continuamos fazendo esse trabalho aí em pró-sociedade, em pró-criança, em pró-sociedade, em pró-as crianças. Isso é muito importante. É uma alegria imensa. Pra você, que está nos assistindo aí. Tendo conosco, fica com a gente. Fique ligadinho na C4TVWeb, sabe por quê? A gente aqui faz pra você e de melhor pra você também, né? Lá no Tigre, arrebentou, arrebentou. Lá no Tigre foi um sucesso, Sorriso. Tivemos ali a matéria. Vamos passar a matéria. Não vai, diretor, um pouquinho? Vai dar pra passar, diretor? No intervalo comercial? Tá ali já. A gente vai passando um pouquinho, né? Já tá rolando durante a semana aí. Mas foi bom, Sorriso. O Sorriso perguntou aqui, foi uma boa pergunta. A gente só agrega o que a gente vem falando. A gente conhece mais pessoas e conhece mais atletas. E deixamos os atletas felizes, porque tiveram uma tarde lá maravilhosa de futebol. E três ficaram lá, né? Um novo horizonte. Isso é importante. Um novo horizonte. Em vez de eles ficarem no projeto, agora em rumo deles é o clube. Aí quando aquele atleta, ele não chega no projeto, o que que acontece? Aqueles outros ficam assim, olha, cadê o Ronaldo? Cadê o Henrique? O Henrique tá no Vasco. O Henrique tá no Flamengo. O Henrique tá no Tigres. O Henrique tá no Boa Vista. Aí eles se incentivam mais, se sentem mais incentivados pra poder treinar mais. O negócio é coisa séria. A gente tá nos organizando cada dia pra poder trazer... Botafogo, Fluminense, Macaé. Isso é importante a gente revelar nessa vida. Revelar jogadores e fazer que eles venham entender que só um cidadão de bem. Não é que não conseguisse ser jogador. Não conseguiu ser jogador, não vai ser um engenheiro, um doutor. Não importa. Não importa que você seja um cidadão de bem e viva corretamente com as pessoas. Pode ser um músico. O importante é que eles não conseguirem alcançar a determinada... Todos que vão conseguir ser jogador de futebol. Mas tem que ter um grupo pra que aliviam a participar do treino, ter o coletivo. Mas, de alguns, sempre que nós temos um talento ali. É isso aí. É isso aí. A realidade do projeto é essa. Em todas as áreas. Isso aí, quando se fala nas áreas da sociedade, a gente lembra muito, muito sobre isso aí, sorriso. A gente fala sobre área e vê muito carente as nossas crianças, muito vulneráveis hoje em dia. Então, a gente tem que ter um projeto adiante, um projeto de fazer. Fazer, executar e tá lá. Tá lá representando o povo. Tá lá fazendo pelo povo. Isso é importante também, né? É muito importante. Isso aí. Agora saiu. Agora ficou bom. Saiu. Mexe aí que vai sair. Olha só. A C4TV Web, na próxima semana, nós vamos estar recebendo aqui no nosso programa, o programa C4SportTV. Vamos estar recebendo aqui o nosso amigo Timóteo e o nosso amigo, o procurador da Câmara de Queimados. Vai estar aqui pra conversar com a gente um pouquinho sobre esporte, sobre lazer. E falar também sobre cultura, que isso é muito importante. O importante é agregar os valores, voltar e sempre dinamificar dentro da sociedade o que é entregar à sociedade os valores humanos que a gente vem perdendo aí, né? Não podemos perder isso. Verdade. Pode falar, mãe. Isso aí, verdade. Pode ficar à vontade. É isso aí. Aqui a gente, a C4TV Web, sempre tem mais uma porta aberta, uma cadeirinha pra você sentar. E subir aqui e falar do seu projeto. Falar o que você tem feito. Eu sei que as pessoas têm visto. Vai ser mais visto ainda. Isso é muito importante. Você, aqui a gente já recebeu o Projeto 300, o Projeto Tá Na Bença, o Projeto de Porta em Porta, o Projeto Vida, o Projeto K10, o Projeto do nosso amigo lá do Tazinho. Isso é muito importante. Os professores também agregar força com a gente na próxima semana. Vamos ter alguns professores aqui com a gente. E a gente sempre falando disso, sempre tocando nessa pauta e falando nessa tese aí. A sociedade tem que estar incluída dentro de algum programa, programa de esporte, programa cultural. Mas tem que estar integrado. Não podemos ficar com essa criançada pelo meio da rua, com a mente vazia. Se você puder fazer algo pelas crianças, faça. Se está nascendo dentro do seu coração, a vontade de fazer algo pelas crianças, um projeto, faça. Não deixa que ninguém venha te limitar, não. Você não pode viver limitado por ninguém. Sabe por quê? Deus é que te dá um ar pra você respirar. Então você tem que fazer. Faça pelas crianças. É isso aí, a C4TV Web, é falar o outro pedido de passagem. Aí, Igor Lucas, já começou já, reventando aqui no Facebook. Queremos mandar um abraço para o nosso amigo Igor Lucas. Pode falar, pode falar isso mesmo. Amigo Igor Lucas, mandando um abraço aí, você que está na live, na rede social, acompanhando aqui o nosso programa. A gente te agradece. E você compartilha com o seu amigo para falar sobre esporte. Quer saber aonde a gente, aonde fica situado o nosso, o nosso, o nosso, o nosso projeto. Quer saber? Rua IP, número 25, Campo do Democrata, Rua Caramuru, também. Chegou na Rua Caramuru, dobrou a esquerda ali, você vai logo ver ali o nosso projeto funcionando na Rua IP. Isso é muito importante. O projeto é uma visão que funciona já, já tem mais de cinco anos e a gente sempre fazendo isso aí, né? Projeto Vida, com o projeto é uma visão. A gente fala de programa, a gente fala de projeto e a gente quer trazer aqui na próxima semana os nossos amigos da Secretaria de Esporte de Belco Rojo. Mas está falando aqui com a gente, representante do nosso amigo Renatinho, nosso amigo professor Cacau, professor João. João, um abraço, João. Você que está de frente nessa seleção aí de Belco Rojo. Ganhou? E empatou o próximo jogo, mas, ó, belo trabalho. O meu amigão lá também que treina os goleiros lá, ó, está de parabéns também. Eu quero aqui, para não esquecer de ninguém, quero mandar um abraço para todos os professores que estão integrados no projeto lá da Vila Olímpica. Isso é muito importante, projeto Atletas do Futuro. Isso é muito importante. Também quero lembrar que na terça-feira temos treino no Campo do Democrata e na quinta-feira também. Treino começa às quatro e meia da tarde, você quer participar com a gente, tem que levar testado médico se for de menor, tem que comparecer com a mamãe e com o papai e levar lá também identidade, CPF para a gente fazer a sua carteirinha e ali você vai preencher uma ficha, vai levar para casa, calçom preto, preto e camisa branca. Importante isso também. Vamos se organizar, né, senhor? Tá na França? O que é que é isso? Faz isso não. Lá da França. Arrebentor. A C4 Esporte TV. Mandando abraço aqui para o nosso amigo Hugo Lucas também que está nos assistindo. Lá da França. Tamo junto. É o Marilene Fausto de Itaboraí. Marilene Fausto lá de Itaboraí aí. Arrebentor também. Nos prestigiando aí com parabéns. A gente agradece também. É você que está aí já no finizinho de domingo. Daqui a pouco vai rolar um futebol aí. Você vai assistir um futebol maneiro aí. Isso é importante. Já. Clima de Copa América. Clima de Copa América aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, nós já estamos no clima aqui, ó. Brasil, estamos nesse ritmo aí. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Mas vamos na Forra. Vamos na Forra. É isso aí. A Argentina também perdeu. Tomou também, não tomou? Ah, então. Então a gente vai para a Forra. A C4 TV Web. Vamos chamar os nossos comerciais aqui. Lotamos já já aqui na C4. A C4 TV Web. É isso aí. Próximo bloco. Próximo. Vamos botar aí, né, diretor? Ô, diretor. Ô, Rods. Vamos botar aqui nos nossos comerciais. E já voltamos já já. Vamos botar as gravações aqui. Enquanto vamos no comercial com o nosso intervalo aqui, né? O que aconteceu durante a semana? Pode aumentar o som ali, que o som é esse aí, ó. Chamamos aqui o nosso comercial. Aqui é o Anderson Santana, do programa C4 Esporte TV. Eu venho convidar todos vocês, diretores de clube, técnicos de futebol, para fazer parte do nosso programa aqui na C4 TV Web. Vem participar conosco. E aí, contigo, com a camisa laranja, com a bandeira na mão, o laranjo é nosso, vai começar a festa. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Seria em comunidade. A Nariê, caipira da família. Dia 22 de junho, sábado, a partir das 18 horas. Local, Campo do Democrata, em Delfo Roxo. Apresentação, Anderson Santana. A Nariê, caipira da família. Apoio, greciaria do brilho, equipe. Fala, galera. Dia 30 de junho, esse mês, vai rolar o programa do Carlinho e Silva, da C4 TV Web, Mistura Fina. Com essa galera aqui, ó. Fábio Xavier. Fábio Xavier. E eu, Fabrício Amaral. Estarei lá falando de exame e carnaval. Forte abraço e até lá. Duas horas da tarde, dia 30. Estaremos juntos. Dia 30. O programa Mistura Fina, todos os domingos, a partir das 14 horas. Então, você, o que quer mostrar o seu trabalho? Você, cantor evangélico, você, cantor sertanejo, você, cantor de pagode, interno, de escola de samba, vem pra cá, tá? Você, que quer mostrar o que você sabe fazer, o programa Mistura Fina está aqui de pontas abertas pra você vir fazer o seu trabalho, vir mostrar aqui o seu trabalho, vir conversar com o seu trabalho. Aqui é o André, nós, a dupla, o Edson André, queremos convidar a todos os internautas para o dia 21 do sete, a partir das 17 horas. Estaremos em um programa Panorama Geral. Contando um pouco da história da dupla e depois estaremos no quadro para quem a dupla tira ou não o chapéu com o apresentador Luiz Carlos Costa, da C4 TV Web. Esperando vocês lá, hein? Tamo junto. Aqui é o Edson. Começou aqui no Campo do Martim a volta da escolinha do Manuel Pereira juntamente com o professor Wagner. Traga as tuas crianças de 6 a 15 anos. É masculino e feminino. Menino até 18 anos e menino até 15. É agora que começou a preparação física com o professor Wagner. As crianças aqui no Campo do Martim, esse é o projeto. Criança no esporte em busca de um futuro melhor. O tempo que eles estão no computador, no WhatsApp, eles vêm para cá todo sábado a partir das 16 até as 18 horas aqui no Campo do Martim. Escolinha do Sem Estresse. Realização Manuel Pereira e professor Wagner. As garotadas chegaram aí tudo animadas. Isso aí. Hoje é o começo, é o início de tudo. É aqui que saem grandes jogadores de futebol para esse mundo aí. Aqui da nossa escolinha já saiu vários garotos. Tem garoto na portuguesa, já teve garoto no Flamengo. Tem garoto lá no Arte Sul. É isso aí, galera. E o trabalho continua. Eu agradeço os papais e a mamãe que deixou essas crianças virem para participar do nosso projeto aqui. Tirando eles da rua. Enquanto eles estão aqui, podem ter certeza que estão sendo reeducados. Aqui está ouvindo a palavra de Deus. Aqui está vendo os bons conselhos. Tá bom, gente? Trago o cuido de vocês aí. Sábado que vem tem mais. É a partir das 16 horas. E tacouro está comendo aqui no Campo do Martinho. Tudo bem? Estamos aqui direto do Campo do Tigres. Onde vai ser realizado hoje o jogo entre o Tigres e a seleção de Belfo Rocha. Eu estou aqui com o professor Dinho. Professor Dinho, de Vila Paulina. E tem um projeto muito maravilhoso lá. E vai falar um pouco do seu projeto, né, professor Dinho? Com certeza. Boa tarde. Então, o projeto Meninos de Ouro, né, localizado em Vila Paulina, né, Campo da Dona Quiminha, famoso Campo da Dona Quiminha. Então, cara, aquele projeto Meninos de Ouro é para a gente dar uma qualidade lá às crianças, né, cara, da localidade, porque, infelizmente, cara, a nossa localidade é uma localidade carente. Estamos lá com os problemas lá, devido a esses problemas aí de tráfico, de droga. Então, a gente está muito preocupado lá com aquelas crianças no meio da rua, entendeu? E a gente formamos esse projeto Meninos de Ouro sem nenhum fim lucrativo para o nosso bolso. Ao contrário, nós estamos tirando, você está entendendo, óbvio? Até do nosso bolso para poder ajudar aquelas crianças. Entendeu? Eu tenho muitas crianças ali carentes que precisam de um lazer e não está tendo um lazer. Entendeu? Os vereadores que nós temos lá, até agora não... Cadê projeto lá? Que até agora eu não vi projeto nenhum lá ainda. Então, o que acontece? Nós fizemos esse projeto Meninos de Ouro, que é uma formação de atleta, entendeu? Para a gente levar eles também para fazer primeiro, por aí afora. Igual hoje, nós estamos aqui apoiando o projeto Atleta do Futuro, de Belfort Rocha, Entendeu? Para quê? Aí, jogando hoje contra o Tigre, para a rapaziada do Tigre ver as nossas crianças, né? Poder avaliar, entendeu? E, de repente, quem sabe, né? Uma criança dessa fica aqui no Tigre treinando, que é o sonho de cada um deles. E é isso aí. E a gente está lá com esse projeto. Dia 11 de agosto agora. Nós estamos completando três anos, entendeu? O secretário Renatinho, da prefeitura, do secretário de esporte e lazer, da prefeitura de Belfort Rocha, está nos apoiando agora. Isso é muito importante, né, Jim? A secretaria de esporte de Belfort Rocha, fazendo esse trabalho maravilhoso, junto com o secretário adjunte agora, o secretário Renatinho. Verdade. E vem fazendo esse trabalho maravilhoso e dando essa oportunidade para a criançada, né? Isso aí. Então, aí ele foi, fez... O que aconteceu? O Renatinho chegou aí na secretaria de esporte e lazer de Belfort Rocha, já vai completar agora três meses, fazendo essa maravilha para a gente ver, coisa que não acontecia, hoje está acontecendo. Eu parabenizo esse secretário Renatinho por essa iniciativa que ele está tendo. Aí ele colocou lá na rede social sobre essa peneira que ele ia fazer para organizar uma equipe para levar o nome de Belfort Rocha por aí afora, através do esporte. E eu vendo essa reportagem na rede social, fui lá e registrei o projeto Menino de Ouro para participar dessa peneira. E graças a Deus, poxa, nós tivemos sorte lá de ter seis jogadores nossos do projeto Menino de Ouro repassado lá na peneira e hoje fazendo parte do Atleta do Futuro e eu como professor e responsável lá pelo projeto Menino de Ouro estou acompanhando minhas crianças com apoio, entendeu, ao Atleta do Futuro. Por isso que hoje eu estou aqui podendo fortalecer aí na torcida no Atleta do Futuro, contra o Tigre. e vamos ver, né, vamos expor a vontade do nosso Papai do Céu, que a gente leva uma vitória, eles estão fazendo um fechamento com a gente, uma parceria com o TIGre com o projeto Atleta do Futuro e vamos aí, né, vamos torcer, né, para tudo dar certo. É isso aí, aqui direto do Campo do Tigre, a gente tem aqui o professor Dinho falando dos seus projetos também, tudo que vem acontecendo, direto da C4 TV Web, para você, internauta, compartilhar isso com o Facebook, no Instagram e mostre o projeto. Tamo junto. Boa tarde, tudo bem? SOS Comunidade Aqui você tem vez e voz. Se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos, reclamações, SOS Comunidade. Mande seu vídeo via WhatsApp, 2199-134-8861, diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web, ponto TV, SOS Comunidade. 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 Estamos apresentando programa C4 Sport TV. Apresentação Anderson Santana. Oferecimento projeto uma nova visão e toda a doença para participar dele com Anderson Santana. Estamos no ar na C4 TV Web. Para você, com você, ser dona de casa, você amigo que já jogou seu futebol hoje esse domingo, agora está só relaxando aí no sofá para assistir o jogo, veja só isso. É o Cair da tarde, é isso aí. Isso, isso aí, tranquilo, tranquilo. Domingo Família. Isso é importante, isso aí, falar agora com o tio. Encosta aí o microfone. Aí, é isso aí. Saúde, pai, né? É o Cair da tarde. pessoal que é o vice, parabéns aí, vai ficar legal. Tem musiquinha? Vamos ver a musiquinha aí, diretor, o que é a musiquinha? Ele mostrou. Comenta aí. Comenta aí. Parabéns. Minha esposa, Fernanda, aniversário, 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 parabéns, meu amor. Minha cléica, você tem que estar no aniversário, o meu triângulo, parabéns, e o nosso amigo, o vereador, Delcinho Praça, parabéns que ele comprometeu, comprometeu mais uma primavera, aniversário, aniversário, isso é importante. Isso é importante. Você que vai receber, aniversário, você também pode mandar um link, para cá, para seu papo. Isso, isso aí. Verdade, com certeza. Verdade. É, outro pedindo passagem, na C4 TV Web. Eu vou falar também aqui, eu quero parabenizar a dona Fernanda, esposa do nosso amigo do Sorriso, meu cipraço, vereador de Moclo Rocha, um abraço, muitas felicidades, parabéns, tudo de bom. Parabenizar a todos vocês, que fazem aniversário nessa semana, todos, da comunidade do São Leopoldo, Gordaema, Santa Maria, Fonte da Rosa, São Vicente, Roseral, é só a linha de Shangri-La, Chavante, uma figura, uma figura bem tica, no Corro da Mineira, o Breca. É mesmo, O Breca, O Breca, diretamente da Sepato, Sepato, BVL, para o Corro da Mineira, Breca, gostado bem, todos juntos, é, é cada um time. Isso é importante, Relíquia, lembrou, 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 tem que lembrar da Relíquia, não pode esquecer não, não pode, tem que lembrar dos amigos. A cidade é, é, verdade, isso aí. C4 TV Web, junto com a Nova Visão, a gente faz isso aí. A gente sempre tem, a gente sempre tem, a gente sempre tem, é, é, algo, né, de melhor para apresentar para você, e para fazer o nosso melhor dentro do esporte e dentro da cultura. Eu quero parabenizar aqui todos os atletas que foram fazer um jogo lá no Tigres, quero parabenizar aqui todos vocês, e quero também convocar todos os atletas que estão, que treinaram com a gente na quinta-feira, para estar no treino terça-feira, cinco e meia da tarde, e na próxima quinta-feira também, cinco e meia, isso é muito importante, isso aí. O treino agora, o meu papo, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, o São Francisco ali, e a gente vai sempre estar fazendo essa cobertura aí, junto com o nosso amigo Alanzinho lá, quinta-feira, a gente vai estar lá fazendo essa cobertura aí, e trazendo, né, dentro dessa área aí, falando sobre esporte, mostrando o que é criançada, mas gosta de fazer também, que é jogar futebol, estudar, tem outros que, que procuram outros caminhos, mas procuram por falta de opção, você que tem um projeto ali no seu bairro, procure envolver as crianças, isso é muito importante, envolver a esperança, dentro do seu projeto. O projeto que está a ver nessa semana, o projeto da menina lá no Complexo do Alemão, quero mandar um abraço para ela, parabenizar ela, aquele projeto sobre as bailarinas, que arrebentou lá na Redeinha Corte, não tem aqui, coisa de falar, na mídia social, arrebentou, gostei, muito bom, está de parabéns, aquele projeto lá com as meninas, projeto do nosso amigo também, Tazinho lá no Barro Vermelho, ele pega o Bogô da Ema, está de parabéns, porque tira essas crianças da rua, tira essas crianças da visão que a gente vive hoje, uma visão super corrompida, e a gente tem que sempre agregar e respeitar os valores das crianças, né? Nélio, Nélio Lopes, Nélio Lopes, Nélio Lopes, Nélio Lopes, Nélio Lopes, nosso grande amigo, tudo de bom aí para você, amigo, Nélio, isso é importante, convidar o Nélio para estar aqui com a gente também, Vem aqui, Nélio, vem fazer parte aqui com a gente, no nosso canal, para gravar uma live aqui com a gente, sobre o seu projeto, sobre o projeto que você tem, esse projeto bonito, bacana, Nélio, vem para cá, C4 TV vai te receber, com muito carinho, né? A C4 TV é ali, é falar alto, pedindo passagem na C4, e a gente quer falar aqui também do campeonato que está rolando lá no campo de democrata, campeonato do NEM, estava lá no campo agora, conversando com o NEM, é importante, a gente traz essa galera aí, que fala sobre esporte, realiza torneios, fala em torneio, Marcelo Vargas, quero mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Vargas, estava conversando com ele, faz alguns minutos atrás, próximo mês estamos lá na Gávea, realizando aquele torneio na areia, lá na praia da Gávea, isso é muito importante, não temos data definida, mas próximo mês a gente está na Gávea, brevemente estaremos na Gávea, isso aí, brevemente estamos aí na Gávea, para a gente fazer esse torneio bacana, e você que vai sair com a gente aqui de Belfo Rocho, a gente vai levar dois times aqui de Belfo Rocho, para jogar lá na Gávea, é futebol de areia, sorriso, é, tem que lembrar essa garotada que é futebol de areia, e a garotada é futebol de areia, diferente do futebol de campo, é cansativo, você sente câmbio na perna, não vem achando que é um olho não, a bola não cai certinho, você vai achar que está chutando a bola, vai estar chutando a areia, tem que ter que estar dentro, tem que ter disposição, é isso aí, a gente falando aqui também sobre esporte, eu quero falar aqui, a gente está vendo aí, esses resultados que está vendo aí, da seleção brasileira, essa mudança toda aí, essa polêmica que está acontecendo aí com o nosso amigo Neymar, mas a gente está vendo aí que a seleção está segurando, está segurando, tem dado conta, tem que trazer o careco, o careco tem que ficar com a gente, não, você não sei o que está acontecendo, você não sei o que está acontecendo, você não sei o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo, verdade mesmo, a gente fala de careco, mas é o mais untido que vai ficar aqui perpétuo, e é por isso que você trabalha com o Watson, ele conhece as indústrias, protege as informações, e trabalha com as pessoas, Venezuela empatou com o governo, Isso aí, perdeu, deu para a Colômbia, e hoje tem os Uruguai, hoje não tem, o Brasileirão deu uma parada, deu uma paradinha, só me escrever que eu vou avalar a Copa América. E deu uma parada também, com a vitória do Vasco, com a vitória do Vasco, e o Flamengo também conseguiu fazer alguma coisa, tá vendo? Isso aí, isso aí, isso é importante, o Flamengo também, o Botafogo também ganhou a dor aí, né? Empatou, né? Se despediu empatando. A gente não quer investir no Rio e cair, mas a gente quer que expir uma ideia sobre o título. O PD de Realidade, você é do Carioca, né? Você é do Carioca, é isso aí. Falar sobre esporte é um prazer para a nossa vida, falar sobre esporte, a gente tem uma satisfação imensa. Falar sobre esporte, a gente agrega no nosso valeu, na nossa vida, e aí a gente está indo para dentro da nossa vida, que falar sobre esporte, que é a gente que foi atleta, esportista. Isso é muito importante, você que gosta realmente de praticar esporte como eu, ama jogar futebol como eu, depois de ter uma fratura exposta, levar a perna, fratura exposta, ter jogo bom até hoje. Isso é muito apaixonante, isso é isso. Toda sexta-feira a gente participa do futebol ali em São Bernardo, participa do futebol Lóis Santamaria, isso é muito importante. O futebol está tomando algo efeito aí, né? O Gielo, o grupo lá do Badi, né? Não pode esquecer, não podemos esquecer. Todo domingo, você que tem acima dos 40, né? Acima dos 40, é isso aí. O Gielo lá do Badi, o grupo lá do Badi, né? E a gente está convidando o Gielo para estar aqui com a gente, ao vivo, ao vivo. É, Gielo, tem que vir para cá, falar com a gente, conversar com a gente, bater um papo, tomar um café. Trazendo dois veteranos que você vai para entrar aqui. O Gielo tem um time, há muitos anos, há muitos anos ele tem um time lá em Santa Maria, que o Andy vem jogando até o Andy e vem tendo bons resultados aí no domingo. Ele sempre fala comigo lá no message, no Instagram, ele está sempre conversando e isso é importante, meus amigos. A gente vai pedir aquela musiquinha aí, vamos pedir aquela musiquinha porque a gente vai ficar naquele clima. Aquele clima, aquele clima, porque o clima de futebol está aqui na CFA TV Web. Aí, ó, o aumento do som, o aumento do som, porque é isso aí, é verdade. Sabe por quê? O Brasil vai ganhar a Copa Nenha, a seleção vai ganhar a Copa do Mundo e nós vamos soltar fãs, fazer churrasco, ver para cima, porque o título é nosso. E para o Brasil, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, vendamento de Salvador, aí, ó. Vendamento, hoje em Perno, é um Salvador, é uma masculina, né? Não, é uma masculina. Então, vamos assistir, vamos ficar ligadinhos. Vamos ficar ligadinhos. E hoje em Perno não começa, vamos assistir a CFA TV Web no Facebook. Isso, isso aí. Vamos em 10 redes sociais. Vamos em 10 redes sociais, diretor. Estamos aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Isso é muito importante no Twitter. Para cima deles, vamos com cautela. Vamos pela beirada, que a gente vai conseguir chegar, vamos alcançar. Mas vamos com tranquilidade. Não adianta ter minha calma, porque os projetos têm que continuar. Não pode parar. Aí, ó. O esporte é isso aí, ó. O esporte é que está dentro do Maracanã lotado. O esporte é você ter o prazer de estar assistindo futebol. E eu gosto de sempre falar aqui no nosso programa que o esporte não combina com violência. A violência está fora do esporte, é. Você que gosta de ir para o estádio para brigar, para fazer paderna, para dar... Nada disso, nada disso. O esporte é cultura, é lazer. Você está aí para assistir o espetáculo, né, seu amigo? Não leva a nada. Não leva a nada. É isso aí. A gente aqui é da paz. Tranquilidade. Sorriso está de guardia branco. Eu estou aqui com a cabeça amarela, não adianta. A gente é da paz. Nós vamos chamar aqui os nossos comerciais. Som na rede. Bola na rede. Som. No ano de verão, que a gente vai chamar os nossos comerciais. Voltamos já já na C4 TV Web. Vamos voltar já já. Vamos voltar. Arrebentou. Aí, ó. Aí, ó. Como é que está? Olha o clima. Olha o clima. Olha o clima. Como é que está? O clima gostoso hoje, ó. Aí, ó. A C4 TV é isso aí, ó. Promote isso aí para você nesse domingo. Você que está aí nas mídias sociais. Ao som. Ao som de quem? Ao som de escante. É. Bola na área. Bola pra cá. Bola na rede. Bola na área. Sem ninguém pra cadenciar. É. É isso aí. Som de bola. É, é verdade. É bom o tempo. Show de bola. Chamamos os nossos comerciais na C4 TV Web. Eu estou já já com você, meu. Esporte é vida. Esporte é saúde. Estamos apresentando o programa C4 Esporte TV. Apresentação Anderson Santos. A gente está fazendo essa matéria aqui, esse trabalho que o professor Tazinho vem realizando. É um trabalho que vem agregando muitas crianças, a cultura dessas crianças que estão aqui. Os pais também estão aqui representando seus filhos. Isso é muito importante para as nossas autoridades agregar mais no nosso bairro. E a gente vem fazendo essa matéria aqui com o professor Tazinho, porque ele não sabe, né, professor Tazinho? Esse trabalho que o senhor desenvolve aqui no Barro Vermelho é um trabalho agregando as crianças e tirando as crianças da rua também, né, professor Tazinho? A gente trabalhou um trabalho agregando as crianças e tirando o Barro Vermelho aqui, abraçou a causa. Agradeço muito aos pais que estão sempre nos apoiando aí, está sempre nos dando força. Essa cara assada maravilhosa aí. E a gente está pretendendo coisas melhores para elas também. Isso é importante. A gente aqui, vamos encerrar a nossa matéria direto da C4 Esporte TV, junto com o projeto Chama de Véu, o projeto dos 300, o projeto está na benção. É isso aí. Domingo estaremos no ar, às 4 horas da tarde, programa sobre esporte, programa bacana na C4. Boa noite, tudo bem? Aqui direto do Barro Vermelho, nós estamos aqui com o professor Tazinho, a qual tem um projeto aqui em Belco Roxo, o HI, né, professor Tazinho? O HI. E a gente está fazendo essa matéria aqui, esse trabalho que o professor Tazinho vem realizando. É um trabalho que vem agregando muitas crianças, com tudo essas crianças que estão aqui. Os pais também estão aqui representando seus filhos. Isso é muito importante para as nossas autoridades agregar mais no nosso bairro. E a gente vem fazendo essa matéria aqui com o professor Tazinho. E a gente sabe, né, professor Tazinho, esse trabalho que o senhor desenvolve aqui no Barro Vermelho, que é um trabalho agregando as crianças e tirando as crianças da rua também, né, professor Tazinho? A rua é um trabalho especial, é um trabalho que o Barro Vermelho aqui abraçou a causa. Agradeço muito aos pais que estão sempre nos apoiando aí, estão sempre nos dando força, essa caraçada maravilhosa aí. E a gente está pretendendo coisas melhores para elas também. Isso é importante. A gente aqui, vamos encerrar a nossa matéria direto da C4 Esporte TV, junto com o projeto Chama de Véu, o projeto Os 300, o projeto Tá na Bença. É isso aí. Domingo estaremos no ar, às 4 horas da tarde, programa sobre esporte, programa bacana na C4. Boa noite! SOS Comunidade Aqui você tem vez e voz. Se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades, elogios, agradecimentos e reclamações. SOS Comunidade Mande seu vídeo via WhatsApp 2199-134-8861 Diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web .tv SOS Comunidade Nós estamos aqui, né, fazendo esta matéria e, o principal, o professor Tazinho aqui, realizando, realizando e entrando na vida dessas crianças, que é de realizar o seu e-mail de ser jogador de futebol. Hoje a gente vem aqui com o professor Tazinho, com essas crianças aqui, e os pais aqui presentes, que é o mais importante do mundo aqui, e a gente vem ver esse projeto do professor Tazinho, isso é importante dentro da nossa sociedade, porque a gente vem lutando por direito pelos nossos filhos, o professor Tazinho vem fazendo aqui um trabalho muito importante e a gente quer atenção para esse trabalho. Eu estou aqui com o jogador, representando o Chama de Bel, e ele vai falar o que ele mais gosta de fazer aqui no projeto Chama de Bel. O professor é bacana, vai ser legal, e a gente não deu uma conta legal para nós. Aí, tá vendo? O professor é bacana, as crianças gostam de estar perto do professor, isso é muito importante, já já vai ser realizado um jogo aqui para as crianças, o professor Tazinho está aqui, e eu vou falar para vocês, o professor Tazinho está de parabéns, diretor da C4 Esporte TV, o professor Tazinho aqui de parabéns, o professor Tazinho vai estar aí no nosso programa, no próximo domingo. E professor Tazinho, a tua satisfação maior é de trazer alegria dessas crianças, né, professor Tazinho? A nossa maior alegria é que a gente pedindo delas, tirando elas da rua, que é o mais importante, e a gente tem esse tipo de alegria, e nós movimentamos aqui em toda a nossa comunidade, mas com certeza, levamos cada um desses garotos aqui, carinho, de uma rua, a palavra, além da árvore, o mundo faz igual, mas fica bem. Isso é importante, o professor Tazinho está realizando o sonho das crianças, o Tio está na rua, ou fazendo arte, né, mas as crianças estão aqui, praticando esporte, isso é muito importante, estão de parabéns, o projeto Chama de Bel, os pais também que estão aqui, estão de parabéns, direto para a C4 Esporte TV, junto com o projeto Chama de Bel, o projeto dos trezentos, a gente vem realizando isso aí. A gente também quer mandar um abraço para o secretário de esporte de Yoko Rojo, né, professor Tazinho? É, o secretário Renatinho, que foi estar aqui presente, um espanhista aqui no Rio de Janeiro, mas infelizmente, provavelmente teve alguma reunião, mas com certeza ele está sempre aqui também trazendo uma palavra sempre ao nosso secretário Tazinho. É isso aí, o secretário de esporte também apoiando aqui o projeto do professor Tazinho, o nosso projeto, o projeto Vida, o projeto Mãe Visão, o projeto dos trezentos, o projeto Tá Na Vença, estamos agregados em fazer o melhor para as crianças. Direto da C4 Esporte TV, junto com o projeto Chama de Bel e com essa começada maravilhosa. Então, uma boa noite para vocês, para os espectadores, e nos assista aí em Facebook, Instagram, nós somos para mais de 10 milhões de visualizações. A gente agradece a todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Tchau. 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 Vamos falar aí dos nossos diretores, do professor Tazinho, que é um projeto aqui no Balão do Rio do Maravilhoso. Vamos agregar essas crianças aí para estar lá e convidar os pais aqui também, para verificar que está o vivo aqui. Convidar os pais também, alinhando com o professor Tazinho, para a gente poder estar lá na emissora do Novo do Sul, para eles poderem participar do nosso programa. Isso é importante a gente fazer essa comunicação e chegar aos ouvidos da nossa localidade. SOS Comunidac. Aqui você tem vez e voz. Se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos, e chame a atenção das autoridades. Elogios, agradecimentos e reclamações. SOS Comunidac. Põe seu vídeo via WhatsApp, 2199-1348-861. Diariamente nas redes sociais, na programação da C4TVweb.tv SOS Comunidac. Boa noite, tudo bem? Você, amigo telespectador, está aí nos assistindo. Como vocês estão vendo, a gente está aqui com essas crianças, e cada criança aqui representa um pai, uma família. E o que o projeto, o projeto Chama de Bel, que vem realizando aqui em Belforroso, é formar cidadão. Por isso, eu estou aqui com a dona Marisa, e a dona Marisa tem o filho dela no projeto Chama de Bel. E o projeto Chama de Bel, a dona Marisa, pode falar melhor, o que o projeto Chama de Bel vem mudando na vida do seu filho, né, dona Marisa? É, o que é coordenadora, é um incentivo de ficar entre os amigos. Como o Mônio falou, naturalmente ele ama o curso de casuinho, ama a escola de futebol. A escola de futebol, ela não tem luta alguma, entendeu? É totalmente uma coisa, ela desistou do coração da diretoria mesmo, que chama de Bel. Nós mães fazemos, assim, muito tempo, o coração pode ajudar naquilo que a gente pode ajudar. E as crianças amam, infelizmente aqui não tem cobertura, o dia que chove, eles não veem, o filho chora, tem essa tendência. Às vezes, de dependência, de dependência, de dependência das crianças, que a gente tem sempre que tem, não pode ir, os menores, os menores, a gente faz o menos nosso possível aquilo para ajudar o Chino de Bel, e eu sei que faz de coração, que a eutoria vem de coração, não é um serviço remunerado, como muitas pessoas veem aí, eu escudo, são remunerado, estamos na dependência também do nosso uniforme, do montano, para pagar de magazine nosso uniforme, e eu tenho, um grande, grande objetivo de ser fazido na eutoria, e levar as nossas crianças para jogar o futebol fora. Por esse homem, o outro dos que nós temos de medir. A vida da minha presença é o futebol. Isso, pra mim, é gratificante. Eu tenho um abuso de idioma. As crianças estão aqui, elas não perdem o futebol. Não, não foi ele. Não foi ele. Como a dona Marisa disse, eu vou fazer o futebol, eu vou fazer o possível e o impossível para realizar o futebol da criança. E a gente já é um momento de guerra aqui da Escolinha. É, então, vai ser. Chama, chama! 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 A gente aqui da C4.TV, encerrando essa matéria, que a gente encerra essa música aí, a gente quer parabenizar a população de futebol. Parabenizar a cada um, a cada um aqui, representando o Chama do Péu. Eu sei que é um grande esforço, e a C4.TV, e também tem um time bem bonito. Boa noite, tudo bem? Você, amigo telespectador... Oferecimento, projeto, uma boa visão. E toda a dança, vá! Passiva dele! Com Anderson Santana! Esporte é vida! Esporte é saúde! Esporte é vida! Estamos apresentando, programa, C4.TV! Apresentação, Anderson Santana! Oferecimento, projeto, uma boa visão. E toda a dança, vá! Pra cima dele! Com Anderson Santana!